Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Rodrigo, tô fazendo mais um vídeo no canal Dessa vez aí vocês tão vendo aí de fundo umas gameplayzinhas mostrando né Um leve overclock aí que eu fiz na minha placa de vídeo GTX 970 A gente vê aí galera, que dependendo do jogo, o ganho ele é bem grande Lembrando né, que o OC, você vai ver o desempenho maior dele se o jogo realmente exigir da sua placa Se você colocar um jogo muito fraco, que não puxe ela, você não vai ver diferença No caso aí a gente tá vendo Resident Evil 8 Village, vamos ver o Ark aí e o Path of Exile Vocês tão vendo aí lado a lado né, tem jogo aí que dá um ganho de mais de 10 quadros E esse OC é um OC muito seguro, foi bem testado aí Ele transforma mais ou menos a sua 970 em uma 980 É, eu não vou me estender muito, eu vou mostrar agora pra vocês o que eu fiz né Lembrando que eu tô usando o software MS After Banner aí É, pra tá fazendo esse OC Primeira opção galera, a gente vai criar um perfil né E no Core aqui ó, Core Voltage MV A gente vai deixar aqui mais 15 tá No Power Limite, ele vem padrão 100 A gente vai clicar aqui e vai digitar 110, beleza No Core Clock MHZ, a gente vai deixar aqui ó Mais 173, então Enter tá E no Clock da Memória né, a gente deixa aqui mais 350 É isso que eu fiz aí, é, pra ter né, um maior resultado aí É, em jogos né, como vocês viram, como por exemplo O Path of Exile, o Resident V8, a diferença foi bem grande Em jogos muito leves como LOL, jogos assim que não exigem da placa A gente quase não vê diferença, mas nesses games mais pesado né É bem notória aí a diferença e vale muito a pena aí tá fazendo Pra ter um ganho aí de performance né Então galera, o vídeo foi muito curto, é só pra mostrar isso mesmo Se curtiu deixa aquele joinha, se inscreva e compartilha Beleza, dá aquela força pro canal aí E bora chegar aí até o final do ano nos mil inscritos Valeu, um grande abraço, até a próxima, valeu, falou